Fala galera, beleza? Eu me chamo Cléber Martins e hoje eu vou mostrar pra vocês um quarto eixo, né? Ou simplesmente um eixo rotativo que já vem em um kit pronto, tá? Esse produto, né? Esse kit, na verdade, foi adquirido na empresa TechMaf, tá? Parcerona aqui nosso do canal. Ele vai ser colocado tanto na nossa máquina com o kit da empresa JDR, que tá aqui do meu ladinho, que tá lá no treinamento, tá? Já está sendo gravada as aulas, quanto na nossa máquina Houters CNC de baixo custo, que também vai tá dentro desse mesmo treinamento, tá? A gente vai tá utilizando um quarto eixo rotativo que já vem pronto, tá? O intuito, vocês sabem, né? Do treinamento, não é fazer a montagem de um quarto eixo, e sim de uma máquina Houters CNC. Mesmo sendo uma máquina Houters CNC de baixo custo, uma máquina Houters CNC pequena, eu vou mostrar que dá sim pra gente trabalhar com ela com quatro eixos simultâneos, tá? E pra fazer, né? E pra fazer a instalação desse quarto eixo simultâneo, ou simplesmente utilizar três eixos de movimentação na máquina, a gente vai tá utilizando um modelo da empresa Tecmaf, tá? A título de curiosidade, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui abrindo toda essa caixa, ela tá completamente lacada, nem sei se tá faltando alguma coisa, né? Mas vai tá tudo certo, a empresa Tecmaf não falha no compromisso e na qualidade. Esse modelo, tá? Tá sendo vendido no site da empresa Tecmaf pelo valor de 3.190 reais, tá? Ele pode ser parcelado em até 6.000 sem juros. Se você tiver interesse em adquirir um modelo como esse, tá? Vocês já vão ver o passo a passo dele, tá? Tenha calma. Mas se você quiser adquirir um modelo como esse, no site da empresa Tecmaf, utilize o meu cupom CLEBER5 que você tem 5% de desconto, tá? Vamos parar de falar e vamos abrir a caixa, tá? Esse modelo especificamente, tá? Ele tem um motor NEMA 34 de 45 kgf. É um motor bem parrudo, né? É um quarto eixo bem parrudo, uma castanha de 100 milímetros, tá? Eu vou mudar a câmera de lugar pra vocês verem, né? Eu abrindo essa caixa. Eu abrindo essa caixa. Bom, aqui tá o quarto eixo, tá? O que que vem dentro desse kit, né? De montagem, tá, galera? Vem a chave do mandril, tá? Vou até tirar o saquinho aqui. Saquinho de proteção só pra... Porque fica com óleo, né? Aqui dentro, né? Deixa eu centralizar. Fica com óleo aqui dentro. Aqui tá a castanha, né? O motorzão. Olha isso. Motor bem grande, tá, galera? Motor de 45 kgf. Quatro fios aqui. Bem simples a ligação. Esse kit não acompanha os drivers, tá? Isso aqui é muito importante a gente estar atento, tá? A gente tem que comprar o driver à parte, beleza? Então, vem o kit, né? E se com uma redução aqui, segundo o próprio pessoal da Tecmaf, né? De 3 pra 1, tá? Ela parece um pouco maior, tá? Mas lá no site deles tem forma que é 3 pra 1. Ele já vem bem esticadinho, essa correia, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a parte chata, né? Se você comprar um quarto eixo rotativo pronto, tá? Não fazer um. Então, uma castanha de 4 mordidas, né? De 4 garras, né? Que é o mais eficiente pra gente estar segurando uma madeira. Ela tem 100 milímetros, né? De diâmetro, essa castanha. E a gente consegue colocar, prender, na verdade, aqui, peças de vários tamanhos, tá? Inclusive, vem um jogo com outras castanhas, né? Que, na verdade, é a castanha inversa. Essa daqui prende de dentro pra fora, né? A gente consegue prender, por exemplo, uma peça cilíndrica, né? Por exemplo, um copo. Eu prendo aqui e abro as castanhas e eu prendo por dentro, né? Ou peças mais fininhas. Se eu quiser utilizar pra prender um bloco maior, eu consigo utilizar essas castanhas, né? Que ela vai prender por fora, tá? Ela vai agarrar por fora, igual a gente costuma tornear madeira, tá? Então, o motorzão, sistema de redução. Aqui ela vem com o chuck, né? Com essa placa, na verdade, né? De 100 milímetros. Vem com as castanhas reservas, né? Castanhas reservas, não. As castanhas invertidas. E também vem o contraponto, tá? Essa peça aqui, na verdade, eu nunca utilizei, né? Nas minhas máquinas, porque eu faço, geralmente, né? Peças menores, tá? Se você for fazer uma peça comprida, tá? Imagina que a gente vai fazer uma peça bem comprida, né? Que tenha, sei lá, 60 centímetros. A gente vai precisar de um contraponto, né? Pra que a peça não fique muito peso ali na castanha. Então, ela apoia desse lado, né? No contraponto. E a gente consegue fazer a usinagem da peça inteira, tá? Esse contraponto aqui, ele é muito bonito, tá? Muito bem construído. Eu já tive, né? Máquinas com esse sistema, mas eu nunca utilizei, tá? Eu acabei vendendo tudo novinho. Então, aqui a gente consegue colocar, né? Esse... Esse manípulo, né? Pra frente ou pra trás. Onde a gente vai regular, né? A gente vai ter que fixar na bancada, claro. E aí, por aqui, a gente vai travar. Pra que ele não vinha, né? Pra trás ou pra frente. E aqui, ele também tem um bico, né? Que é geratório, né? Aqui na ponta tem um rolamento, né? Dá pra ver aí no vídeo. Ó, tem um rolamento, né? Que a peça, ela vai ser encaixada aqui. Encaixada não. A gente vai ver o que apertar, né? A peça, né? Contra essa castanha. A gente vai empurrando e trava ele aqui, tá? Bem bacana. O acabamento disso aqui, ó. É sensacional. Tá? Sensacional mesmo. Tá? Do quarto eixo. Do quarto eixo, não. Aqui dessa peça também, ó. O acabamento é muito bom. Tá? Muito, muito bom. É uma peça que ela é feita toda em alumínio, tá? Tem um conjunto inteiro que é feito em alumínio. Sujei tudo minha mão de óleo. É... O que que eu falei, né? Por que que eu não recomendo? Por que que eu não gosto muito de comprar eixo rotativo? Pronto, tá? A gente tem que ter certeza, né? Que ele vai ter uma boa montagem aqui nessa parte, tá? Por quê? Porque se não, ele vai apresentar folga, tá? Quando eu falo folga, não é uma folga tão grande, tá? Mas dependendo da usinagem que a gente for fazer, essa folga, ela pode sim interferir no resultado e na qualidade da nossa peça, tá? Aqui a gente consegue ver que é uma correia muito boa, tá? Se eu não me engano, essa correia, ela tá escrito aqui, ó. É uma correia HTD 425M, tá? Então, o... A distância, né? De um dente e outro é de 5mm, tá? É uma correia bem parruda, né? Aquelas corridinhas GT2, que o pessoal usa em máquina halter CNC de baixa qualidade, tá? É uma correia muito boa. Aqui, ele tem os furos, né? Do motor. São furos oblongos, né? Acho que dá pra ver. Aí, ó. Aqui, ó. São furos oblongos. Então, a gente consegue aumentar a tensão da correia, consequentemente, diminuindo uma possível folga que tem aqui, tá? Aqui na castanha. Mas a gente consegue ver que a gente não consegue movimentar. Se eu travar aqui, né? O próprio motor de passo, ele tem uma força, né? Que trava, né? A gente não consegue movimentar, né? Não tem aquele jogo. Lembra que eu fiz, que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, que eu peguei um redutor planetário que não era de tanta precisão, né? Você via que tinha um jogo aqui pra um lado e pro outro, tá? Esse modelo, especificamente, não tem esse jogo, tá? Então, vocês vão ver eu trabalhando, né? A gente fazendo usinagens com quatro eixos simultâneos e eu utilizando essa peça, tá? Gostei bastante do acabamento das peças, né? Tanto desse conjunto aqui, né? Onde vai a castanha, quanto desse contraponto, né? Achei bem bonito mesmo, tá? Um motor de 45 kgf, ele vai dar conta da grande maioria dos trabalhos, né? Que a gente foi fazer tanto em quatro eixos simultâneos, quanto... Com o eixo rotativo, né? Vocês sabem que tem uma diferença entre esses dois, tá? Mas, gostei bastante. Recomendo, tá? Se você estiver procurando um quarto eixo rotativo, às vezes você não tem as ferramentas pra você construir um, tá? Recomendo demais com esse modelo. Não apresenta folgas, tá? Aqui, aparente, a gente vai fazer mais testes, né? Pra gente realmente ter certeza que ele não tem folga, mas... Quando tem folga, a gente consegue bater o olho e já ver, né? A gente vê que a castanha mexe aqui ou não mexe, tá? Mas, gostei bastante. Lembrando, esse produto tá disponível no site da IntransTechMaf. Utilize o meu cupom CLEBERSIM pra você ter 5% de desconto. E vocês vão ver a gente fazendo montagens, né? Das duas maquininhas que a gente tá montando aqui no canal, utilizando esse quarto eixo rotativo, beleza? Bom, galera, o vídeo de Jorge era isso. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. A gente se vê na próxima. Até mais!